Glória a Deus, vamos a mais um devocional do dia, hoje 20 de janeiro, quarta-feira, glória a Deus, por mais um dia que Ele nos concede e vamos trazer a palavra de hoje do nosso devocional do peregrino rumo ao céu, 20 de janeiro, só Deus opera prodígios, oh glória a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caminhou por essa terra operando grandes prodígios e hoje Ele continua operando, pois nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e nos autoriza a buscarmos Ele através da oração, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá vida e vida é abundância, Ele se manifesta e destrói as obras do mato de alvo, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre o Seu glorioso nome e da Sua glória se encha toda a terra, amém e amém, Salmo 71, verso 18 e 19, oh glória a Deus, bendito nosso Senhor Jesus, Deus faz prodígios, Deus faz prodígios, acontece que nos dias atuais o maligno através de vários meios tem esfriado e distanciado as pessoas do fervor espiritual. Queremos ver prodígios? Vamos buscar a presença de Deus, dia e noite, em amor e oração, leitura da Bíblia, indo à casa de Deus. Se a luta tem nos cercado de todos os lados, então nós vamos nos cercar de Deus de todos os lados, tapando todas as brechas e enchendo o nosso coração nos caminhos de Deus. O prodígio que Deus fará em nossa vida é muito maior que nós imaginamos. Deus fará em nossa vida muito mais que pensamos ou imaginamos, conforme a graça e misericórdia inexplicáveis que Deus tem pela nossa vida. Em muitas ocasiões, para experimentarmos o melhor de Deus, temos que passar pelos piores momentos em nossa vida, para que nos venhamos a nos esvaziar de tudo o que é carnal, para que Deus seja o tudo em nossa vida. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, pela sua misericórdia e pela sua bondade em nos honrar. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa palavra muito importante para nós hoje, nós temos que nos acercar de Deus, né? Às vezes a pessoa diz, ah, eu estou cercado de todos os lados pelas situações contrárias. Então, se acerque de Deus de todos os lados, tape as brechas, né? Busque a Deus, batalhe e você vai ver a honra de Deus na sua vida, que Deus, Ele é poderoso para nos honrar. Deus vai te honrar, honre a Deus, Deus te honrará. Tape as brechas, se acerque de Deus, fique no refúgio, que é a presença de Deus, a vitória é tua, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, em nome do Senhor. Deus abençoe você e sua família para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e tchau, tchau!